Tingo Lingo Lingo Tingo Lingo Lingo mais leve que o Vira Que coisa tão gira nova dança em Portugal De Lisbo até o Algarve Do Algarve até o Mio De Lisbo até o Algarve Do Algarve até o Mio Toda a gente baila o Tingo Mas o Lingo ligeirinho Toda a gente baila o Tingo Mas o Lingo ligeirinho Tingo Lingo Lingo Que coisa bonita Que dança catita Não há outra igual Tingo Lingo Lingo Mais leve que o Vira Que coisa tão gira nova dança em Portugal Tingo Lingo 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 Mais leve que o Vira Que coisa tão gira nova dança em Portugal Se eu cá não estiver cansado Quando chegar ao domingo Se eu cá não estiver cansado Quando chegar ao domingo O meu amor a meu lado Para bailar o Tingo Lingo O meu amor a meu lado Ai para bailar o Tingo Lingo Tingo Lingo Lingo Que coisa bonita Que dança catita Não há outra igual Tingo Lingo Lingo Mais leve que o Vira Que coisa tão gira nova dança em Portugal Tingo Lingo Lingo Tingo Lingo Lingo Mais leve que o Vira Que coisa tão gira nova dança em Portugal